A gente tem protestos ali acontecendo, né, Débora? Ou, peraí, gente, tô pulando algum pedaço? É, eu que esqueci. Eu que esqueci, eu tava tentando deixar... Foi erro meu, falha minha, tá, gente? Não, vamos lá, tá tudo certo. Deixa eu só trazer pra vocês, porque, inclusive, ainda sobre esse assunto, a gente teve, agora há pouco, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santinha, ele tava comentando, já logo depois da divulgação dessa carta, ele tava comentando no CNN Mani sobre como essa retratação do senhor pacifica a situação. Vamos ouvir. Pede desculpas e reconhece na carta a qualidade e o sabor da carne brasileira. Então, me parece, na minha parte, nas aves e nos suínos, que essa situação está já pacificada daqui por diante. Infelizmente, é que nem um copo trincado. Ele vai manter aquele trinco. Mas nós também não seremos xenófobos pra dizer, agora eu não quero mais comprar com o Carrefour, não vou mais fazer. O Carrefour é uma empresa que excede na França, mas é uma empresa brasileira também, que ajuda ela, o Atacadão, o Santos, ajudam os nossos consumidores a ter acesso a proteínas acessíveis e de maneira mais fácil.